Pela ordem dos trabalhos, com base no regimento interno, nos artigos atendentes aos tipos de proposições legislativas confirmados no portal, só um minutinho gente, confirmados no portal da Câmara, no portal da Câmara, inclusive, nos detalhes do portal da Câmara sobre proposições legislativas, não consta o tipo moção. Então eu gostaria que fosse esclarecido e, na medida que exista, que artigo, onde consta o tipo moção como proposição legislativa. Deputada de Portugal, eu já respondi a essa moção de repúdio. Para assistir o conteúdo na íntegra, clique no primeiro título deste vídeo.